Hoje eu vou te contar tudo sobre a NET TV. Qual é o melhor pacote? Quer saber se a NET TV é boa e qual é o melhor pacote pra sua casa? Nesse vídeo a gente vai te contar tudo sobre os pacotes da NET TV. Isso pra que você possa decidir se vale ou não vale a pena assinar. Vem com a gente! Oi pessoal, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet que te ajuda a encontrar as melhores ofertas aí na sua cidade. Isso pra que você tenha o melhor plano com o menor preço na sua casa. E hoje a gente vai te falar sobre os planos NET TV a cabo e também responder a todas as perguntas que você queira escrever pra gente. Faz isso aqui através dos nossos comentários, tá bem? Se você tem alguma dúvida ou quiser contar pra gente sobre a sua experiência com a TV por assinatura da NET, escreve aqui embaixo. Como todo mundo já sabe, a NET agora é claro. E os seus planos passaram a se chamar Claro NET TV. Mas ó, não se confunda. Existem os planos Claro NET TV e os planos Claro TV. Parece confuso, mas calma aí, que eu já vou te explicar essa diferença entre eles e aí vai ficar mais fácil entender. Os planos Claro NET TV são todos a cabo, enquanto que os planos Claro TV funcionam via satélite. Nesse vídeo a gente vai falar especificadamente sobre os pacotes de TV por assinatura da NET. Se você quiser saber também sobre os planos Claro TV, é só clicar no link que vamos deixar aqui na descrição ou no final desse vídeo. O link também vai aparecer aí na sua tela. Quais são os pacotes NET TV? A Claro NET TV oferece três tipos de pacotes pra sua casa. Pra ficar mais fácil de explicar, eu vou dividir as ofertas dos planos em pacote básico, intermediário e pacote completo. O pacote básico é chamado de NET Fácil. Esse é o pacote mais barato da NET TV. Ele é o pacote ideal pra quem quer ter em casa os canais abertos, sem colocar uma antena padrão. Ele tem todos os canais abertos, mas 10 canais pagos variados. Tem Multishow, GNT, National Geographic, Discovery Kids e Universal TV. Ah, e um detalhe importante. Esse plano não tem canal de esporte na sua programação. Então, se você é apaixonado por esportes, talvez ele não seja o plano mais ideal pra você. Mas isso não quer dizer que você vai perder os jogos do seu time, enfim. Você pode fazer de um outro jeito. Você pode adicionar na sua assinatura o pacote Premier. Essa é uma alternativa interessante. O próximo plano da Claro NET TV é o Mix. O Mix é um pacote intermediário, pois além dos canais abertos, ele já traz uma boa variedade de canais. Ele é o pacote de TV mais procurado pela questão do custo-benefício. Esse plano vem com 65 canais pagos e é perfeito pra agradar todos aí na sua casa. Porque ele tem canais exclusivos de esporte pra você curtir o que você mais gosta, os jogos de futebol, enfim. Ele também tem filmes e séries. Tem os canais infantis pra pôr os desenhos e as séries das crianças. Tem os canais de entretenimento, de notícias e mais alguns outros. Eu vou até ler aqui pra te dizer exatamente quais são esses canais. Bom, São 10 canais infantis, como eu disse, os desenhos, as séries pras crianças. São 18 canais que variam entre séries e filmes aí, né, pra adultos. Também tem 4 canais de notícias, são 12 de entretenimento, aí tem 10 de documentário e também tem 4 canais de música. Depois disso, são 6 de esportes, incluindo os 6 canais da Sport TV. Todos esses canais, você pode conferir clicando em mais detalhes no nosso comparador. E pra quem quer a programação completa da NET TV em casa, o plano mais top, como diz o nome, é o Top 4K. Esse plano tem todos os canais pagos e você pode adicionar mais os pacotes à La Carte. Se você gosta de filme, então dá pra colocar HBO, Telecine, dá pra colocar também o Premiere e vários outros, tá? Uma outra vantagem desse plano é que a transmissão dele é feita em Ultra HD, que é o famoso 4K. Bem, também tem incluso o gravador digital. Ele já vem no plano. O gravador digital é um negócio muito bacana, pois você pode programar a gravação dos seus programas favoritos para assistir depois, quando quiser, quantas vezes quiser. Vale a pena. Os planos NET TV são anunciados com um ponto de TV, ou seja, dá pra você colocar só em uma televisão. Mas você pode adicionar até quatro pontos extras nas outras TVs da casa. E aí você paga por isso. O valor do ponto adicional fica entre 35 e 40 reais por mês, dependendo do plano que você escolheu. As ofertas dos planos NET TV e de outras operadoras, você encontra no comparador de planos de TV do Melhor Escolha. Lá já tem todas as informações que você precisa pra comparar. Acessa lá. E aí, será que vale a pena assinar a NET TV? A NET TV é boa? Bem, eu aproveito aqui pra dizer que se você estiver gostando desse vídeo, não deixa eu te colocar a sua opinião e se inscreve no nosso canal pra receber mais informações sobre planos e promoções das operadoras no futuro. Tá bem? É verdade que muita gente tá abrindo mão dos planos de TV por assinatura. Talvez você até já tenha feito isso, né? Segundo os dados divulgados pela Anatel, o número de assinantes despencou esse ano. Mas com a chegada de novas operadoras e também da venda de pacotes de streaming, como a Netflix, por exemplo, os preços dos planos de TV ficaram mais acessíveis, né? Ficaram mais baratos. Os planos da Claro NET TV têm uma oferta bem acessível e uma vantagem interessante. Os planos de TV são vendidos separadamente. Ou seja, você não precisa adquirir outro serviço da Claro pra contratar nenhum desses pacotes. Já o mesmo não acontece com algumas outras operadoras que acabam vinculando a disponibilidade dos planos de TV à assinatura do seu pacote de internet. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque no fim das contas, o que a gente quer mesmo é o melhor plano com o menor preço. Ah, e por favor, não deixe de visitar o comparador de planos do Melhor Escolha. Lá você confere as ofertas de planos de TV antes de assinar. É uma boa. E se você tiver perguntas ou comentários a respeito dos pacotes da NET TV ou mesmo de outra operadora, é só escrever aqui embaixo que a gente tenta te ajudar. É isso. Muito obrigada. Não deixa de curtir os nossos vídeos e se inscreve aqui no canal. Até a próxima.